Teremos o leilão do Aloysio Cravo, que será no dia 28 de 5 às 20 horas. O primeiro destaque é o lote 55 Sandra Cinto, sem título, da série Construção, papéis tingidos sobre MDF, pintados e pregos de aço, com 120 por 250 cm, assinada no verso 2007. Sandra Cinto inicia sua trajetória na década de 90, realizando representações de céus e nuvens contidas em caixas e armários, como em retábulo. Para a crítica Lisette Lanhado, a artista cria imagens fantásticas que apresentam afinidade com o trabalho do pintor belga René Magritte. Em seus desenhos, que se destacam sobretudo por ampliarem-se para suportes combinados de maneira pouco previsível, são frequentes as escalas, pontes, abismos, candelabros, velas acesas e árvores sem folhas e frutos. Neles, ela revela uma admiração pela obra de Leonilson. Para os críticos, Rafaela Plato e Adriano Pedrosa, o desenho é a linguagem essencial de Sandra Cinto, que trabalha também com a pintura, a escultura e a instalação. Usado como rascunho em seus primeiros trabalhos, como Retábulo, de 1995, no qual ela pinta nuvens em superfícies de madeira. O desenho torna-se, em obras posteriores, forma final. Como ilustradora, ela fez seu primeiro trabalho, em 1996, para um jornal de São Paulo. E aí E aí E aí